Galera, eu tô passando aqui bem rapidinho só pra falar com vocês, velho Que hoje saíram dois vídeos novos lá no meu canal secundário do DPC Saiu um vídeo que eu joguei na 1.11, beleza? Um vídeo mais cedo saiu aqui no canal principal Porém, nesse vídeo aqui foi um vídeo mais completo Onde eu mostrei basicamente tudo No vídeo do canal principal eu só mostrei o que poderia ter no MCP, certo? E um vídeo de Gartic que saiu agora há pouco com o Facecam Sim, velho, com o Facecam E ficou muito insano, velho Então vale a pena vocês assistirem, velho Tá muito, muito, mas muito top, velho Então passa lá aí, os dois links estão na descrição É isso daí, valorzinho é nóis, velho Uou!